Contagem em Italiano Unidunite salame mingue Eu me surpreendo com a criatividade da produção desse programa Esse pessoal fala o italiano mui bello É mui bello? Sem comentários E assim começa o banho de perfeição desta quinta-feira, meus amores Falando em Bahia, rapaziada! Começando o Banho FM Sem Sono Hoje nós teremos uma matéria muito bacana Nós invadimos o território do Felipe Felipini O Homem Sonic da TVBV Nós participamos do Mepulieu Tainá e toda a galera do Banho FM Sem Sono No meio daquela criançada, alto astral, teve mico Teve mico Quem ganhou? Eu Fui eu Fui eu Tem também Gente, vocês não tem noção A gente conversou com as fãs do Luan Santana no Parque em Poqueiros A gente fez uma promoção no Twitter E somente duas conseguiram levar essa promoção Que é o quê? Ir conhecer o Luan Santana no Camarim Porque o show vai acontecer quando, Elisa? O show é amanhã, minha gente O show é amanhã Promoção exclusivassa da Banho FM Acontece no Petri Você e todo mundo está convidado para fazer parte dessa super festa E ela é chorada, gente Ela é chorada e muito, e muito, e muito E ainda temos uma entrevista com o André Marinho O vocalista do Cupim na Mesa Aonde? Em Balneário Camboriú Olha só Pergunta de Nipule Quantos habitantes tem em Balneário Camboriú? Tempo Dois Desenhar, LG Quero ver se está bem certo, meu filho Eu sei o número Mas aí vai estragar a cabeça Quantos tem habitantes? Quantos habitantes? Entre 10 mil habitantes Que desgraçinha, né, gente? Olha que bilhete Aqui é tudo produzido, né, gente? Está aqui nessa pista maravilhosa Então vamos conferir a entrevista com o André Marinho Balneário Camboriú A gente jogando uma peladinha na praia Quase imagem, filha, se cheio, hein? E aí, minha gente do Band FM Sem Sono Sabe onde é que a gente está? Dá só uma olhada, Christian Mostra pra todo mundo Não é uma praia qualquer É Balneário Camboriú Sim, o Band FM Sem Sono Veio até Balneário Camboriú Sabe pra conversar com quem? Vocês não tem noção Aquela pessoa ali Que está ali Que a gente combinou Na praia Olha o molejo Olha a chinga carioca Tudo bom, André Marinho? Bem, graças a Deus, tudo ótimo Aqui em Balneário Camboriú Nessa beleza de natureza Não poderia ter coisa melhor, né? E é o seguinte Você, né? O pessoal te olha e lembra, é claro Que você fazia parte do grupo Bróis Não tem como não comentar Você se chateia porque os jornalistas Vivem te perguntando isso? Ou é tranquilo relembrar esse teu passado? Assim, é de boa? É de boa, é super tranquilo Porque afinal de contas Eu posso esquecer do meu passado O Popstars Foi o programa que me deu oportunidade O Bróis Foi o grupo que eu fiz parte Se não fosse de repente por eles Talvez as coisas seriam ainda mais difíceis E eu não conseguiria Talvez a exposição que eu tive Fazendo parte de um projeto tão maravilhoso quanto foi aqui A experiência sem perdão Aham Te abre sem ver É sem razão Razão André, você entrou no Cupim na Mesa em 2008, certo? Como que aconteceu isso na tua vida? Foi muito legal O Bróis tinha acabado O Bróis acabou em 2005 Quando o Bróis acabou Eu tive a oportunidade De ser convidado Para fazer um projeto na televisão O Netinho de Paula Que inclusive é meu padrinho Ele me convidou Para apresentar dois programas E aí lancei um disco solo O Bróis tinha acabado E lancei um disco solo de samba Apesar de estar cantando no grupo pop A minha raiz sempre foi o samba Estamos depois que o show acabou Fiquei te esperando Você não voltou Já estava no ponto Para fazer amor Perdi o tesão Quando o dia raiou A música Foi Deus Que foi o carro chefe desse DVD Foi Deus Que me entregou De presente em você Uma regravação, né? Do Edson e Hudson Uma regravação do Edson Isso que nós fizemos em samba E começou a tocar no Brasil inteiro Bomba na Band FM, né gente? Todo mundo conhece Foi Deus A Band inclusive no Brasil Foi a primeira parceira A acreditar de fato Nesse projeto do Piramentos A Band foi a grande parceira Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei minha paz Quero saber do futuro do Cupim na Mesa 2011 Que novidade vocês preparam para a gente? Essa 2011 está chegando Já chegou na verdade De uma maneira muito especial Nós lançamos a música Mulher 100% Que é uma composição do Thiaguinho e do Rodriguinho Já está tocando na Band Já está tocando na Band Uma mulher 100% Uma mulher 100% Vale mais Do que sempre Ó, o Cezinho O nosso produtor está falando Porque eu não tenho esse conhecimento, né? Que você joga muito bem futebol E é verdade? É verdade, futebol É uma coisa que eu fiz de fato profissionalmente Cheguei a ter os juniores do Vasco Mentira, juniores do Vasco Então te joga bem, meu filho Não, mas na verdade eu sou Eu acho que eu jogo direitinho Dado, você que é o dono aqui desse pedaço É, a gente Um dos, né? Podemos dizer assim A gente já pratica o futebol aqui há mais de 18 anos Nesse mesmo lugar aqui A mesma turma Então a gente pode dizer que um pouquinho aqui a gente manda Olha pra cara dele Olha pra cara dele E aí? E aí André? Como é que a gente faz pro André? Há 18 anos Há 18 anos eles estão por aqui praticando Há 18 anos Eu sou um raul aqui Raul! É o seguinte, o Cezinho, o nosso produtor, ele tá louco pra jogar E André faz um bando! Agora me encontro aqui de peito aberto Eu gosto de quem sou quando estou com você Pão 2 uma vez de André! Marinho! Meu filho é o segundo ponto que tu faz em menos de dois minutos! É verdade, é verdade! Sorte em principiante! Cezinho tá querendo a pa... Que? Vou! Ah! Não, deixa eu ir agora! Você só precisa fazer a bola pra passar da rede! Ela já tá fazendo alongamento, agora vai sim! Fez o alongamento, preparou, tá aí na rola saiu! Vai dar uma pancada, bateu! Tempo! Vai, Tuta! Agora eu vou conseguir! Consegui! Hoje! Tô com você, eu me sinto demais Esqueço tudo que deixei pra trás Uma mulher 100% vale mais Do que 100 Cupim na mesa, na parada, meu querido! Tamo junto! Olha aí, Tainá! Até que sabe jogar bola, hein! Que beleza! Desforçou bem! Tá com ciúme, com inveja, não consegue fazer nenhuma embaixadinha daquela, né meu filho? Ah, eu sei fazer muitas embaixadinhas! Nenhuma, né? Muitas embaixadinhas! Duvido, duvido um dia! Um dia vamos fazer um campeonato! E que o pessoal do Bandcamp sem sono! Eu só faço o campeonato de... Toqueiro veio! Beleza, Maravilha, vamos nessa! 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 Ah! No próximo bloco tem... Pule! Para você! Eu não sei só, não!